Isto é um movimento inorgânico que surge da revolta dos alunos para com a ação do diretor Miguel Tamen de ter chamado a polícia para com um movimento pacífico dentro da faculdade que é nossa. Nada indicava estes fechos, os nossos colegas se encontraram detidos naquela noite, não manifestaram qualquer tipo de comportamento violento ou de respeito para com a faculdade que é também deles, é sobretudo deles e não de quem agere. O que nós queremos é que Miguel Tamen venha a público, que é uma coisa que raramente faz, queremos que ele dialogue com os estudantes, que é uma coisa que raramente faz e que venha seriamente dizer se ainda reúne as condições para se manter como diretor desta faculdade, uma faculdade que é marcada na sua história por uma luta estudantil intensa, democrática e livre, mesmo durante as crises académicas de 62 e de 69 e nós sinceramente gostávamos que ele se retratasse. Às vezes é um bocadinho frustrante que as pessoas tenham que ver algo mais grave a acontecer para realmente se juntarem, porque podiam se ter juntado a ocupantes ou podiam nos ser apoiado mais, mas também vir este apoio agora também é obviamente bem recebido e fico contente que o movimento esteja a expandir-se para além de nós e acho que é importante que cada vez mais as pessoas estejam nesta luta, porque é uma luta de todos, no fundo. Nós sabemos sempre que há há essa possibilidade de serem chamadas de forças de segurança, etc. Eu sinceramente não achei que a faculdade ia querer dar essa imagem, como eu estava a dizer há bocado no discurso, de usar a força de segurança para intimidar os estudantes, mas foi essa a escolha que fizeram e agora têm que assumir e pelos vistos continuam a assumi-la, porque eu cheguei aqui e estavam cerca de 8 agentes à volta de uma manifestação pacífica. Obrigada.